E enquanto tudo vai ficando pronto, a tocha olímpica segue seu caminho para o Rio de Janeiro. Hoje ela está no Rio Grande do Sul, passou por São Miguel das Missões, Santo Ângelo, Ijuí e Cruz Alta. Amanhã o símbolo dos jogos segue para Encantado, Lajeado, Santa Cruz do Sul e Santa Maria, no centro do estado.